e lá quem já perdeu sua base hoje que não é isso que já deu azar hoje de perder todos os outros novos que bom galera então é isso aí começando mais um vídeo de leste que vamos lá na no gelo galera do outro lado do mapa vai dar um jarvãozinho lá que tá aqui tá lá que eu acabei bugando o milho lá galera e tá tem bastante baú tem forja lá na na verdade eu vi foi umas skin de fora tropa até bonitas skin eu vou dar uma raizadinha aqui né bem ver o que que a gente consegue de luz dentro só no game ir aqui na porta né parece que até uma meia parede embaixo depois da parede em cima dele inteira bicho a porta de estilo tá aberto ali olha ele platina viu gastei luz à toa agora vou ter que radar aqui né galera não mas deu dano aqui igual dá na mesa gastei a mesma quantidade de bomba dá na mesa e agar sabe não ver aí faltou uma sabia que faltar uma e aí o gabinete coloca a galera passar uma dica para mim tá aqui então provavelmente tá farmando provavelmente não ele tá farmando é com certeza e eu tenho teto não dá para colocar a bota não dá para colocar o gabinelsa ó o cara nasceu bem na hora a não tava em cima da cama dormindo cada esquina aí isso não tem madeira nada colocar aqui dentro mesmo o gabinelsa ó a bomba óleo beleza né já recuperamos uma aí gabinete coloca a galera passar uma dica para você galera uma na verdade um recado né tropa muito importante tropa eu falei para você né exclui o jogo galera e baixo de novo para ver se você consegue jogar né tropa tem muita gente reclamando que não consegue mais jogar no jogo né depois da dessa atualização que teve aí bom o meu também acabou começando lagar um pouco né tropa apesar que o celular tem 6gb de ram e não tem absolutamente nada baixado nele além do leste e whatsapp galera é a única coisa que tem baixado no meu celular só é só o jogo leste e também o whatsapp é somente essas duas coisas não tem mais nada absolutamente nada instalado no celular tropa nada eu comprei esse celular somente é para jogar mesmo tá bom então para quem pergunta também galera tem muita gente que pergunta é um pouco x3 pro tá topo meu celular e o outro celular que eu jogo é um iphone 8 tá um iphone 8 normal não é aquele plus tá aquele grande aquele normalzinho mas enfim tropa resumindo o assunto eu excluí o jogo entrando para baixar de novo e aí não baixar os pacotes de skin galera que eu acabei baixando o pacote de skin porque tinha muito personagem depois da sua atualização é por causa de algumas skins que ela que os platinhos estão usando a maioria está ficando estava ficando invisível para mim tropa porque eu não tinha baixado o pacote de skin então acho que tem que ser trocante aqui ó cadê ele será que tá aqui na fazendo avenger não acho que está ali dentro tropa vamos ver ver se a gente começa a conseguir pegar um do x aqui né é só lá para o fundo ó lá tem lixo lá no fundo lá troca vambora é por uma galera para não mostrar os passinhos na verdade os passinhos mostra igual né troca para não fazer barulho né o barulho já vem de longe o cara já escuta ainda mais tiver de fone eles estão em cima platina a gazela chegando quer dizer o platina o alfa acelera 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 vai recarrega porcaria liberada 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 nossa tá arrancando o 8 meu Deus tá arrancando 6 roupa de steel certeza outra energia bom galera voltando lá de novo né bem ver se a gente consegue recuperar um pouquinho de luxo né tropa já deixei bem meado como tem muito luxo no chão galera eu imagino que vão ficar preocupado com o último vai esquecer de encher a sua vida né troca só tem um ali que eu acho que tá com roupa de energia ou roupa de estilo porque tá primeiro dar o peitoral né porque tá arrancando 6 né tropa e aí assim eles mexeram nela de novo porém se você tirar de longe né tropa olha o seu filho da liberada liberada morreu a batata de novo meu Deus do céu sabia que estava fazendo merda eu sabia platinovski a luz tá tudo aqui no chão agora galera recuperei tudo cartãozinho roxo vou pegar essas máscara também vou deixar nada no chão a maioria vem sem massa porque sabe que o cara sempre deixa a máscara ó mais um cartão roxo ele sabe galera que a galera sempre deixa a máscara no chão é troca aí eu não deixo aí os cara vem sem máscara né dois cartãozinho rosto ó deu bom guarda esse luxo aqui depois nós volta e vocês voltam aqui de novo né aí dois cartãozinho rosto dá para usar duas vezes na verdade tem um cartão rosto né tem dois mas dá para usar uma vez só cada um então tem um cartão rosto levar esse luxo na base vai voltar aqui de outro ó provavelmente vai voltar aqui tentando pegar a luz né bom galera como falei para vocês foi dito e feito né bem já escutei trocação ali de novo galera já deixei luz todo na base vamos tentar pegar mais um pouco de luz de troca pula aumentar o brilho aqui vem enxergar direito é bem gostei de celular é por causa daí ó aí como eu tava falando sem troca o jogo é tipo de baixa excluir o jogo e baixar de outro ó para poder não baixar o pacote de esquina que eu tinha baixado o meu patino aliás lá embaixo lá ó e com isso ela resolveu o problema dos patinos ficar invisível então eles não eles não estavam mais invisível eu vou conseguir matar isso eu acho que vou conseguir entrar isso me viram já ferrou libera a liberdade de brilho do céu tô errando o tiro socorro acertei em cima não contou dando arrancou 30 tá de roupa de osso ai meu do céu porra pula de sua alfa pelo amor de Deus libera a libera a libera a danca nossa arrancando 14 29 que que é isso meu Deus do céu meu Deus meu Deus eu sou muito ruim parei de mirar de mirar galera se eu tivesse mirar eu tinha eu voltei na base correndo aí não não deu tempo pegar o lute boa roupa de osso a minha roupa de fé aí pegou a fome pegou eu a fome e sumiu na braqueada sumiu no mundo a prática safado vou pegar o carro ver se eu vou atrás dele ver se eu consigo achar ele ainda olha aqui ainda libera aqui ó tomou vinte 14 14 28 já tomou 48 ó eu vou te esconder aqui meu Deus do céu patina é bom de tiro tomou mais 16 esse patina é bom de tiro em troca esse é bom na trocação e não fica parado não tropa olha ele tá se movimentando esse joga bem eu me esconder aqui para poder ir lá esse patina patina que eu achei que tava na live troca acabar descobrindo que eu acabar descobrindo não né é certo acabaram espalhando o servidor que o alfa tava né troca aí acabou lotando o servidor né agora tudo quanto é patina fica aqui na frente da base do alfa ali o problema disso galera é que vem rei tem junto que eu falo para você não fica falando que o alfa tá no servidor porque senão aparece reita para esse hack o que mais acontece é aparecer rápido né no servidor vai encher o saco e fica lá perturbando é porque que é atenção é troca eu não dou atenção que eu vou falar para vocês é principalmente rei ter rápido essas coisas eu não dou atenção troca só que isso não muda o fato que eles aparecem no seu nome é troca e fica aquela xingação no servidor é um xingando o outro enfim esse tipo de coisa troca de sá tem cartão rosto a noite que se da marca não é possível ai meu deus só quebra a caixa safada a tinha a caixa safada para tirar aí ó não tem marca eu duvido troca se eu não tivesse uma máscara se eu tivesse equipado com a massa que eu duvido se cada caixa dessa teria duas máscaras após aquela caixa de arma viria uma caixa cheia só de máscara é sempre assim no leste quando você precisa não tem eu tô com 59 de de radiação 61 não tem caixa que já pegaram aquelas caixas eu sempre consigo máscara tropa sempre olha que o alfa é carro de drift respeito ao alfa bem lembrando também para quem não se não foi inscrito no canal já se inscreve bem lembrando hoje tem live lá na aqui no youtube e o tropa lá no outro canal tá bom vou deixar o link na descrição do vídeo aqui viu então se você não for inscrito lá já se inscreve lá também bem eu tive que cortar até o vídeo entrar para servir o carro começa a capotar e não para mais bom eu vou vim aqui na na lojinha do platina para comprar uma m4 acho que é aqui ó eles estão trocando tira aqui em aí tá aí saca uma armadilha para o cara vem comprar a lei lá e para tinta de smg meu deus do céu bom vamos comprar o negócio aqui vamos para base o cara tá vendendo caro sem 4 550 de cupom comercial tropa olha aqui não aonde que a na outra via tem outra bem na frente do lado ou é na frente é do lado né alfa desse né bem na do lado aqui na troca não na frente a dança em qualquer lugar é aqui na do perto aqui ó pronto comprei caramba 50 cupom comercial no m4 meu Deus do céu não é possível acredito que eu nem vou usar ela ainda troca esse platina aqui é você vem liberada liberada meu robô essa platina respeito alfa bem que stand de loot platina que stand de loot caveira meu pai do céu então pega essa caveira já enfia já sabe até aonde né platinovas platina carrega caveira meu Deus do céu pra que isso platina olha eu voltei aqui na nuclear já para pegar a caixa daqui então eu sabia que já ia resetar e também pegar combustível tropa eu sempre ó mais uma usa eu sempre prefiro galera pegar combustível aqui do que lá na tropa aqui no de oil porque tropa que chumbo só que bom ah meu pai galera eu acabei começando a falar para vocês não quero ver tropa se você excluir enfim vamos no meu assunto aqui tá se você excluir o jogo tropa e baixar de novo o seu jogo vai ficar totalmente brigado o rude tá o rude do seu celular você nunca mais vai conseguir colocar do jeito que era que você jogava tá tropa infelizmente eu fiz isso e virou uma merda meu jogo ficou uma bosta não consigo mais atirar não consigo mais mirar porque os botão fica tudo no lugar diferente né tropa é principalmente a questão de você pegar o luxo galera aquele quadradinho que você consegue movimentar ele ali você não consegue mais mexer nele tá se você excluir o seu jogo e baixar de novo você não consegue mais mexer editar isso daí tá lá no lobby você consegue editar normalmente só que quando você entra no jogo você vai pegar alguma coisa ele fica sempre no local padrão tá bom então essa é uma informação para vocês galera não exclui o jogo tá se você gosta do seu rude eu não sei que você não tem outro jeito tem que escolher o jogo para poder tentar dar uma melhorada nesse nesse lagamento galera que laga tudo aí é mais enfim galera você tem que saber que o seu rude você não vai mais conseguir colocar do jeito que tava tá você vai ter que começar do zero assim como o alfa bem vou ter que começar do zero própria do zero do zero não consigo mais mexer no no ruim não dá para mudar mais e agora já tem o cartão roxo mas não é possível resetou a sala e não resetou o cartão o outro mas daí tá de sacanagem eu sabia que a porta ia fechar bem na minha cara ó ó mas enfim vou ali pegar o resto do combustível mas deve até triturar tudo já então galera agora tá desse jeito né tropa aqui nessa partilha que você vê tava normal né mas infelizmente tropa depois eu acabei excluindo o jogo tropa baixei de novo eu achei aqui não acabei excluindo o jogo tropa baixei de novo para tentar dar uma melhorada nesse nesse lag mas acabou piorando tudo né tropa agora além do lag ainda tem problema do rude né que eu não consegui mais colocar do jeito que tava tem algumas coisas do rude que ele ficou tipo um modo padrão tá você não consegue mais mexer então independente do jeito que você mexe vai continuar assim e é bem provável né tropa bem provável né é com certeza eles não vão arrumar isso daí tá bom coisa de lag